A Polícia Civil do Ceará prendeu nesta segunda-feira dois homens que integravam uma lista do Programa Estadual de Recompensa. Otávio Augusto Monteiro Jardim, conhecido como Totó, de 24 anos, foi preso em um imóvel no bairro Gereissati 1, em Maracanau. Otávio possuía mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e por integrar organização criminosa. O outro é Damião Érico Cavalcante Nicolau, de 35 anos, mais conhecido como Damiãozinho. Ele que já responde por crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubo, foi preso por uma equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do Cariri Cearense, com apoio de policiais civis paulistas.